Em Pato Branco, o SESC já fez o lançamento do Dia do Desafio. O Dia do Desafio é um dia mundial, então ele é realizado a nível mundial. Para quê? Para incentivar que as pessoas realmente façam atividade física. A gente presencia e sabe o quanto é importante atividade física. É uma questão de saúde, não só a questão do físico, mas a questão do mental, do emocional, que hoje, após uma pandemia, se faz tão importante. Em 29 de maio de 2024, acontece a 30ª edição do Dia do Desafio. A data promove uma série de oportunidades para a prática esportiva. O Dia do Desafio chegando sempre na última quarta-feira do mês de maio. E esse ano a ideia é que a gente trabalhe no autodesafio. Então, ano passado, a gente teve o histórico do ano passado e a ideia é superar esse histórico do ano passado, e alcançar uma marca ainda maior para esse ano. Qual foi a margem do ano passado? Ano passado, aqui na cidade de Pato Branco, a gente mobilizou cerca de 45% das pessoas fazendo atividade física nesse dia. E a ideia, esse ano, é superar essa marca e tornar a cidade de Pato Branco mais ativa nesse dia. Juntamente com os municípios que compõem a regional. Exatamente. A gente trabalha com 16 municípios, que é a nossa área de abrangência, e esses municípios também vão estar contribuindo para a gente movimentar a nossa região nesse dia do Dia do Desafio. Esta edição trabalha a temática locomoção ativa. Esse ano a gente vai trabalhar a mobilidade urbana. Então, a ideia é incentivar que as pessoas vão para o seu trabalho de bicicleta, caminhando, utilizem meios mais saudáveis para estar se locomovendo. No dia 29, no Largo da Liberdade, acontecerá a abertura das atividades, às 8 horas da manhã. A gente convida toda a população. Nós fizemos, então, a abertura lá no Largo da Liberdade, depois realizamos várias atividades com o comércio local, mas nós incentivamos cada um a fazer atividade física. Se você fazer atividade física em casa, registre. Vá no site do SESC, por lá você consegue registrar a sua participação. E convido também, se quiser vir para o SESC fazer atividade conosco, também está convidado para vir aqui. Em Palmas, as atividades serão na Praça Central. Normalmente, a gente centraliza tudo na nossa praça, para que a gente faça atividades com o pessoal, pegue o pessoal do comércio e também o pessoal das escolas, tanto das escolas estaduais quanto das escolas municipais. Então, fica o convite, né? Já desde cedo, porque a população palmeça também participe. É, a gente já quer abrir o convite para o pessoal. A gente sempre teve uma adesão muito grande do nosso público palmeça, então a gente fica muito feliz com isso, né? E esse ano, acredito que não vai ser diferente, né? O pessoal sempre é muito adepto do dia do desafio, né? E essa proposta é muito boa, né? Porque a gente acaba aí criando vínculos, acaba incentivando a população para que venha a fazer parte da prática da atividade física, né? Tendo em vista aí seus inúmeros benefícios. Coronel Vivida também prepara uma agenda especial para a data, que também incentiva a população a sair do sedentarismo. Nós temos todos os nossos, as escolinhas, enfim, os clubes de serviço que sempre participam, sempre que aderem à ideia de estar se movimentando e fazendo alguma atividade. Nós também estaremos organizando na praça da prefeitura, também os profissionais de educação física que vão estar fazendo essas atividades. E a gente aproveita, né? Fazer o convite a toda a população evidência que já há anos participa, que mais uma vez, né? Dia 29, né? Numa quarta-feira aí que venha participar do dia do desafio mais uma vez, né? Os presentes no lançamento do dia do desafio acompanharam a arte do Grupo da Ginástica Artística de Pato Branco. O movimento solo individual abriu as apresentações. Também teve acrobática. 80 meninos de 7 a 13 anos participam da Ginástica Artística. 12 deles representam a cidade em campeonatos.